Vamos ver aqui, tropa? Vamos ver os melhores momentos desse Mundial, beleza? Da série SKT versus LNG. Ai, Minerva, não tô entendendo o que aconteceu, não entendi, eu não vi. Toma, 10 minutinhos. Lembrando que no YouTube da Ilha tem o cortes mais completo possível, tá vendo? Olha aqui, ó, 44 minzinho do corte, completinho, bonitinho. É porque eu só quero a versão de 10 min enquanto estamos na fila mesmo. Mas lá é o bravo. Vou botar aqui na fila. E ambos os campeões, sabe, nós falamos sobre, oh, o Scout vai ter que flash. Flash no safety, o Cockroach wind-up, Baker não vai overextender. Zeus, essa é a ult, a bit extra movement speed. Vamos olhar para o Flank, a quick flash out to safety, instantly, just gonna ult for the extra movement speed. Agora, o damage coming through for the Gwen Tarjan, olha a paul, a flash in, Zeus still living for now, but first blood on the top side for T1, three members in the area, ready to set up. Scout on the Flank, we're gonna look for the shove, he's gonna manage. Nossa, ainda tá muito alto, ainda tá muito alto. Meu Deus, viado louco. Pera, 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 pera. Agora foi, agora está massa. Não sei porque aqui no short estava de uma forma e aqui de outra. Mano, olha o Tarzan aqui, olha o Tarzan aqui, olha isso. Olha o Tarzan, o Scout foi e voltou, olha o Tarzan. Agora o Baker vai estar em problema, mas, de novo, não tem o follow-up damage aqui. Oriana está sentindo, muito obrigado. Muito obrigada. Tenha o olho no Guma se ele for para a linha de trás. O Nuno está indo para frente, o Dragon Soul está estourado e agora é o Guma Yuxi. Seu guarda para toda a equipe, o Golden vai para a linha de trás. Tem cá. Mano, eu amo os narradores do lado de fora. Eu amo o Chaepão, amo todo mundo. Aqui, mas também amo de lá. Neve e ama todo mundo, tudo e coxa. Mano, a LNG não fez nada. Nada, 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 tá ligado? Olha isso, quatro dragões. Eu acho que nesse jogo específico a SKT fez os dois naralds também. Insistiram nessa guain, mas o mundo da linha, tipo, a SKT, eu acho que o draft aqui foi a parada mais irrelevante do mundo, tá ligado? A SKT simplesmente foi melhor, então, nada que pudesse, nada que estava ao alcance deles poderia ser feito, velho, sendo bem honesto, eles só acordaram muito ruins, mano, muito mal. Foi uma série totalmente unilateral, cara, totalmente, totalmente. E aí, eu vou estar forte. E aí, eu vou ter que ver se, você, 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 você vai poder ter sidelane advantageado. E aí, eu vou ter que ver se, você vai poder ter sidelane advantageado. Step forward, a combo coming through, a abduction, a kitty cat, once again, forcing out the flash, a snare vai conectar. Mas, there is no follow-up there, instead, the heralds immediately gonna get dropped. T1, now looking to grab two plates here. Flash in, though, owner's not happy with just two plates. Scout, now gonna be in trouble, but they can't quite find the name, it's a faker going forward, looking for a bit of revenge. After the first tower dive, he will find the kill on the scout as the herald crashes. Gets out, and they get the plates with the crash. Now stepping in, the flash away, the flash of safety, the slows, big, Guma, locked down, should get taken out here, chains of corruption going wide, he will not be able to get anything back, crucial kill over to Gala. Querem ver a melhor parte do vídeo, né? Pois é, antes disso, passando aqui, Blitz, pra lembrar você de se tornar um inscrito no canal, de deixar o like, comentar a sua opinião, e vamos aí pra melhor parte do vídeo. Acho que esse jogo foi o que mais durou, né, cara? Mano, o que o Zeus fez, aquilo tá escrito, olha isso. E gajaram aqui, olha o Zeus, olha o Zeus no Gala, o Zeus foi sequinho no Gala, sequinho, sequinho, sequinho. Anyway, Gala looked good, but Gala did not. Both sides back and wait, it's just a battle of poke, both sides hoping to debate the other one and depressing the trigger. The charm now coming through, will it end up to lock down Zayas? No is the answer. Scout given to the Aatrox as tribute, and now Gala's in trouble. T1 coming alive, they see the window of opportunity, they see the weakness and the armor of LNG, A gente avisou, a gente avisou que essa SKT iria amassar. Mano, mas eu confesso, eu não imaginava que fosse ser assim, eu achava que fosse ser tipo 3x1, sendo sincero, e jogado. Jogado. É que não foi, cara. Mas T1, paciência, procurando o ponto de vista, encontra o ângulo. E a fervor dos fãs na Busan, não vai forçar o T1 a jogar mais agressivo. Eles mantêm sua disciplina, eles mantêm o caso que eles não escutem o jogo. Não houve nenhum jogador da SKT que tenha mandado mal essa série. Um. Não teve um, tá ligado? Eles mandaram extremamente bem. E para o LNG, algumas vezes você viu que a ideia foi correta em termos de Ok, nós sabemos que esse objetivo é algo que precisamos, mas então eles ficariam pokedados. Extremamente, extremamente bem. Como eu falei, tá ligado? A LMG tava irreconhecível. Olha o Onir. Reparem que ele não voltou o W dentro do POP, tá vendo? Ele botou dois níveis no E, o que obviamente foi um desclique, não foi proposital isso. Não tem como ser proposital. Eu acho que os três jogos, desde uns três minutos de jogo, já tava ganho, parece que é fio. Três não, vai. Dez. Dez sim. Essa série foi mais pipocada da LMG ou a T1 que foi muito superior? T1, mano. Eu acho que foi totalmente mérito deles. É porque, tipo assim, a forma em que a SKT começou o campeonato fez com que todo mundo... É se estivesse foda-se para eles, tá ligado? Que eles fossem mandar mal, estar mal, etc. Mas não, mano. Eles venceram a última série deles antes dessa daqui. Foi eles dando uns 2-0 na Bilibili, que venceu contra a Gendip, por exemplo. A takeover é clean, e, again, não tem a cleanse available para Gala. It stops the play for now. Zicca trying to find one. Owner surely should fall here. Still standing, mas ele vai eventualmente die. Você vai ter a counting down, ticking away. Yeah, eles não vão fazer isso. Faker vai tentar cumprir o ultimo, tenta de fazer um safety. T1, vai para o que é que ele vai fazer! LMG linger por um pouco, não respeitando a burst. E aqui vem Faker. Tarzan, está ficando treinado por a Soldier. One more is gonna do it. The Emperor of Shurima. Play basically an isolated 1v1, which with the Jace, he's always gonna win. In the darkness, coming through. The pushback onto Zayas, to the skies. The second half of the Root on the Chain of Corruption will catch. Owner wants to keep this 1v1 going. Scout now retreating. Scout now coming in. Stun goes in. The pullback, nice, from Scout. Buying a bit more time. But now again, the follow-up. The Steadfast Presence. And who is Steadfast if not T1? In the face of elimination. This early on is Tarzan? Tarzan, that's your side of the Rift, Zayas. Back away, Gala off to the side. He can root up two. Follow-up autos there. Roots, no. Buying a bit more time for the hostile team. Now they're autoing each other. They're just killing each other. LNG, the fight is still in Tarzan. Pior aqui, eu fiquei com muita dó, cara. Deve ser uma vergonha do carai. E tipo, 100% que eles deveriam estar muito hypados pra ser um mundial só de China, tá ligado? Se a LNG ganha aqui, era um mundial só de China, mano. Nas finais. Mas semi, né? Mas é. Há uma Rektec, mais quatro dragões. A SKT fez 12 dragões, 12 dragões nessa série. Tem noção? 12 dragões. E aí a Ninja não fez nada, a SKT simplesmente engoliu o jogo, e engoliu o Gala. Aqui acabou. GG, e digo mais, e digo mais para vocês, nessa série de SKT contra a JDG, o que para mim não deveria acontecer, essa era para ser a final moral, eu colocaria a SKT como favorita, tá? Levemente, levemente. Essa é literalmente uma série que é 55-55, ambos os times têm muita chance de ganhar, tá ligado? Ambos os times têm muita chance de vitória, mas eu sou 3 a 2, 3 a 1 a SKT. Se eu pudesse escolher um e de forma adulta, acho que 3 a 2. Tá bom.